Eu falei, eu falei pra não mexer, eu falei pra não brigar, que os rivais ela retalhar Eu falei pra não mexer, eu falei pra não brigar, que os rivais ela retalhar Olha lá no morro, chamou ela de maré, mas na alta burguesia só lhe chamam de navalha Olha lá no morro, chamou ela de maré, mas na alta burguesia, encontro das malandras Eu falei, eu falei pra não mexer, eu falei pra não mexer, eu falei pra não brigar, que os rivais ela retalhar Olha lá no morro, chamou ela de maré, mas na alta burguesia só lhe chamam de navalha Olha lá no morro, chamou ela de maré, mas na alta burguesia só lhe chamam de navalha Mas cuidado, cuidado, cuidado seu Zé, não mexa com essa mulher Pois se você pisar devagarinho, foi ela, bens seus caminhos, salve Maria Navalha E mais, se você debochar, Maria Navalha, volta pra quebrar E mais, se você debochar, Maria Navalha, volta pra quebrar E aí, se a rádio, se a rádio patrulha chegasse aqui Agora seria uma grande vitória Que poderia correr E aí, se a rádio Vamos cantar, olha agora 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 Se a rádio Se a rádio patrulha chegasse aqui Agora seria uma grande vitória Que poderia correr Se a rádio Agora Agora Agora! Agora! Trabalhar, trabalhar! Trabalhar, trabalhar! De manhã cedo ou quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar De manhã cedo ou quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar Mas eu coloco meu baralho no bolso Meu cachecol no pescoço O paparão de Mauá Mas eu coloco meu baralho no bolso Meu cachecol no pescoço O paparão de Mauá Vou trabalhar, trabalhar! Trabalhar pra quem? Se eu trabalhar eu vou morrer Se eu trabalhar eu vou morrer Trabalhar, trabalhar! Vou trabalhar pra quem? Se eu trabalhar eu vou morrer Fala malandragem! Fala malandragem! Pode me chamar de covarde! Pode me chamar de covarde! Pode me chamar de covarde! Isso não é mulher! Isso não é mulher! Isso não é mulher! Ela joga a baralha, ela puxa a navalha! Escafaca no chão! Ela joga a baralha, ela puxa a navalha! Escafaca no chão! Pode me chamar de covarde! Pode me chamar de covarde! A voz do povo é voz de Deus! Pode me chamar de covarde! Pode me chamar de covarde! Isso não é mulher! Isso não é mulher! Isso não é mulher! Ela joga a baralha, ela puxa a navalha! Escafaca no chão! Tá chegando as marias navalha, hein? Escafaca no chão! Sala malandragem! Sala malandragem! Sala malandragem! Tem homem que bate mulher, mas tem mulher que bate homem! Tem homem que bate mulher! 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 Tava sentado no muro! Fumando um bagulho, a polícia chegou! Tem homem que acabou! Tem homem quebrou! Tem homem quebrou! Tem homem quebrou! Parou na porta! O clamorão! Tem homem quebrou! Tem homem quebrou! Tem homem quebrou! Estava sentado no muro, fumando um bagulho, a polícia chegou Joguei meu bagulho, boato, saí no penalti, ninguém me pegou Estava sentado no muro, fumando um bagulho, a polícia chegou Joguei meu bagulho, boato, saí no penalti, ninguém me pegou Ouve o quê? Parou na porta, ô camorão Ouve tiroteio, ouve compulsão Parou na porta, ô camorão Beba, 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 na porta, ô camorão Chama Maria Navalha Eu sou Maria Navalha, não perde o compromisso Eu sou Maria Navalha, não perde o compromisso Foi beba, 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 Vamos aí, Arcos da Lapa Vou jogar a chave, meu bem Quem é aqui fora é safreio Vou jogar a chave, meu bem Quem é aqui fora é safreio Eu sei quem tá de romper no vento, eu sou o amor Ela é malandra, malandria lá do cais Ela é malandra, malandria lá do cais Eu quero ver você fazer o que a navalha faz Eu quero ver você fazer o que a navalha faz Ela é malandra, malandria lá do cais Ela é malandra, malandria lá do cais Eu quero ver você fazer o que a navalha faz Eu quero ver você fazer o que a navalha faz Ela é malandra, malandria lá do cais Ela é malandra, malandria lá do cais Eu quero ver você fazer o que a navalha faz Ela é malandra, malandria lá do cais 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 Ela é malandra, malandria lá do cais